Olá pessoal do YouTube, bem-vindo ao meu canal que é o Everson que está falando e hoje eu vou fazer um teste para vocês que acho que muita gente tem curiosidade de saber isso aí eu vou fazer um teste simples mas que vai matar a curiosidade de muita gente né que seria esse teste né o MDF versus água o que acontece com o MDF se a gente deixar na água eu vou usar dois pedaços aqui de MDF tá esse MDF é o que os fabricantes usam para fazer móveis eu vou medir aqui para vocês ele tá o MDF de 15 milímetros tá e a gente vai deixar ele mergulhado na água então eu tenho aqui duas peças uma eu vou deixar imersa e a outra eu vou deixar só pegando embaixo para ver o que acontece se a água sobe para cima se vai o MDF vai sugar água nele então vou aqui só colocar a água para cobrir essa primeira parte do MDF ali eu também não sei o que vai acontecer pessoal tá então eu vou aqui daqui 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 agora eu vou dando o take de 10 em 10 minutos né e a gente vai acompanhando para ver o que que acontece o MDF com o MDF tá bom pessoal E aí galera o MDF já tá aqui a já faz uma hora de meia tá e vocês podem ver aqui que essa que tá deitada aqui ela por incrível que pareça ela absorveu a água mas ainda ela não inchou né a que tá deitadinha aqui e e essa aqui que tá de pé pode ver que ela deu uma inchadinha tá vendo bem de leve bom então se você tem dúvida em quanto ao material por exemplo você derrubar um pouquinho de água em cima ou no MDF embaixo se você tem dúvida se vai inchar ou não é se você secar a água rapidamente com certeza não vai dar problema nenhum para você no seu móvel né o que não pode é ele vai ter uma se você tem que ficar por longos e longos períodos né em contato com a água tá ok pessoal tô de volta e o MDF tá aqui ó então ele tá submerso aqui a 48 horas tá dentro da água então dá para ver que ele realmente absorveu a água né aqui ele aumentou um pouco de tamanho né se você apertar aqui ó se você apertar aqui ó ó pinga água né aqui dá para ver melhor também né aqui a parte de cima aonde mas ele subiu bem pouco ó tá vendo ó ele subiu em torno aqui de 4 cm e a parte de baixo também enxou eu vou tirar as medidas pra ver o quanto que ele e inchou né a 48 horas debaixo d'água tá aqui galera ó medido aqui antes ele tava com 15 mm né e agora ele está com 17 mm então ele aumentou 2 mm aí em 48 horas em 48 horas dentro da água aqui também 17 mm aqui também 17 mm esse que ficou submerso tá 15 mm então é isso aí ó então se você por exemplo de seu móvel cair um pouco de água no seu móvel se você secar na hora não vai ter problema nenhum gente entendeu é um material também bem resistente a água o que não pode é ficar molhando todo dia um pouquinho de pouquinho em pouquinho e ele vai absorvendo tá mas de cair a água e ele falar que vai estragar seu móvel é mentira é mentira pra você que gostou do vídeo deixa o like se inscreve em nosso canal e até uma próxima pessoal valeu